Ó, quatro coisas que atraem encosto. O que é o encosto? É aquele obsessor oportunista, não é aquele obsessor de outras vidas, não. É aquele que você arruma pelas suas atitudes aqui. Então, nós temos quatro coisas clássicas que atraem esse tipo de espírito para ficar te perturbando. Primeiro, xingar todo mundo. Isso de você ficar xingando os outros. Baixe o teu padrão vibracional, dependendo de onde você estiver. Tem um camarada que não está fazendo nada, percebe que você vibra daquele jeito e ele se aproxima para sugar a sua energia. Dois, desejar a morte de alguém. Gente, isso é terrível. Quando você deseja a morte de alguém, não tem justificativa. Mesmo que seja alguém que tenha feito algo muito ruim, não importa. Você entra nessa frequência e muitas vezes você entra em contato com um obsessor que acha que é legal matar as pessoas. Então, olha o nível de consciência que você acaba criando laços. Fica ligado. Depois, terceiro, dizer bem feito para alguém quando essa pessoa se dá mal. Às vezes a gente tem mania de falar, né? A gente não. Mas quando, principalmente quando o inimigo se dá mal, a gente fala bem feito. Não fale que você está futucando as consciências do seu inimigo e muitas vezes elas vão se voltar contra você e você depois não vai saber o porquê. E terceiro, e quarto e último, é estar na mesma sintonia, na mesma vibe. É dizer que se dane, eu quero que se lasque. Não faça isso. As companhias espirituais do teu inimigo escutam, viu?